Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E hoje nós daremos continuidade a um tema que nós iniciamos alguns programas atrás, falando sobre a lei de conservação. Tem muita coisa interessante para você aprender, para você conhecer aqui conosco com o livro dos Espíritos, porque esse livro é muito especial, traz muita informação, muita informação sobre o plano espiritual, sobre as relações entre encarnados e desencarnados, estamos nas leis morais e hoje daremos continuidade então à lei de conservação. Lembrando que ela se inicia na pergunta 702, que nós já fizemos nos programas um pouco atrás e hoje nós retomaremos a partir da pergunta 715. Então pegue seu livro, seu caderno, vamos fazendo as anotações e assim vamos aprender bastante. Eu sou Solange Salão Godói, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai André? Olá Solange, olá queridas irmãs, queridos amigos. Nós queremos antes de começar a lei do progresso, a lei de conservação, queremos lembrar você que os dois últimos programas nós fizemos com a finalidade de ajudar as pessoas a terem contato com aqueles Espíritos que elas amam e que já não estão mais ao lado delas pelo evento da morte física. Então assista, porque o primeiro explica que condições são necessárias para que as partes possam se encontrar em determinados momentos no plano espiritual. E o segundo programa fala sobre o passo a passo que nós devemos adotar se quisermos ter sonhos lúcidos com essas pessoas, com esses Espíritos queridos. Não apenas você ficar esperando que eles venham te visitar, não apenas ficar buscando um médium que possa te trazer uma informação e às vezes você não acreditar com facilidade na informação que recebeu de um intermediário, mas você mesmo estar em contato com esse ente querido. Então você deve procurar nos nossos programas anteriores, os dois anteriores, esta temática e se puder fale para as pessoas, passe isso para mais gente, porque tem muitas pessoas sofrendo de saudade, de angústia, sem saber que eles poderão criar condições positivas para estabelecer esse contato com essas almas que eles têm saudade. Então agora nós vamos retomar do ponto em que havíamos parado, porque nós interrompemos a sequência do livro dos Espíritos para tratarmos dessa temática, vinculado ao finados, inclusive, recentemente tivemos em 2 de novembro a data de comemoração dos mortos, foi por esse motivo que nós fizemos essa breve interrupção, mas agora a gente retoma o livro dos Espíritos, como a Solange bem explicou. E, como estamos falando da lei de conservação, nós temos sempre um primeiro slide que mostra alguma coisa que nos inspira, que a Solange vai mostrar para nós. Vamos lá? Vamos lá, a lei de conservação, pergunta 702 a 727. Nós já iniciamos esse tema e hoje entraremos na pergunta 715. Mas aqui nós vemos, então, essa questão voltada à conservação, à natureza, à preservação da natureza, com esses slides tão bonitos, aqui as duas mãos cuidando do meio ambiente, vimos a figura central do chimpanzé com o seu bebê, fazendo uma referência a essa lei de conservação, as mãos que amparam a vegetação, amparam o crescimento da natureza e em cima nós vemos também tudo aquilo que, de uma certa forma, faz parte da construção humana. O que o homem criou, o homem inventou, mas que muitas coisas estão empilhadas naquele excesso. Será que tudo isso realmente é necessário? Que isso tudo faz parte da lei de conservação? Todas essas peças, engrenagens e mecânicas e etc? Então, fica a pergunta, e é sobre isso que nós estaremos comentando com vocês. Principalmente no programa de hoje, porque você vê quantas coisas, eu tenho certeza que você já pensou sobre isso, mas se ainda não pensou, agora é a hora de pensar. Você já comprou coisas que não precisavam? Por impulso, por imitar alguém, você olhou aqui, vai, é tão bonito, mas eu já tenho, ah, mas eu quero este. Eu conheci uma pessoa que tinha 3 mil pares de brincos e ela não era orelhuda. 3 mil pares de brincos. Outra tinha mania de xicrinha de café. Ela tinha mais de 50 jogos de xicrinha de café. Sabe aqueles jogos que tem meia dúzia, uma dúzia de xicrinha de café? Outra pessoa tinha mais de 400 pares de sapato. Mas isso era necessário? Então, neste trecho das leis morais, nós vamos abordar aqui aquilo que de verdade nós precisamos. E se você tiver essa consciência, você evitará gastar dinheiro à toa, você poderá economizar, guardar recursos para um momento de dificuldade, imprevisto. E isto, diz, reverterá em seu próprio benefício. Então, agora que nós já vimos essa visão, dessa montoeira de coisas, esse entulho de todas as áreas que a gente vai juntando, você na sua casa tem um armário que eu costumo chamar de triângulo das bermudas. Um armário onde você põe tudo aquilo que você não está usando. Que você diz, não, mas um dia eu vou precisar usar. Então, você pega o liquidificador velho que você comprou um novo agora, você põe lá. Você pega o ferro de passar roupa que já ficou obsoleto, mas que você ganhou um de vapor, você põe o ferro antigo lá. Você não se desfaz, você não dá, você guarda para você. E isso vai juntando, você não vê mais, fica lá em cima. E você se esquece, inclusive, que tem aquilo. Daí, você, quando um dia resolve fazer uma faxina, você abre aquele armário, está aquele monte de coisas que ainda funcionam inutilmente ali postas. Então, aprenda a dar fluidez às coisas que você está modificando para que outras pessoas possam usar. Obviamente, precisa estar funcionando. E você não fique presa num universo de objetos, roupas, aqueles acumuladores que estão sempre pegando uma porquinha no chão, um parafusinho ali, e vão juntando em gaveta, em vidro, em gavetinha, para um dia, se ele vai precisar. E aí vai morrer, vai largar uma tonelada de ferro enferrujado para a viúva ou para os filhos terem que dar um jeito naquilo. Então, vamos agora à primeira pergunta de hoje, 715, que vai nos dar uma noção deste panorama. Vamos vê-la? É uma pergunta interessante. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Você precisa disso? Você precisa de mais um tênis? Você precisa de mais uma camisa? Você precisa de mais uma blusa? Você precisa de mais um apetrecho para a sua cozinha? Como a gente conhece o limite do necessário? Perguntou Kardec. Vamos ver como os Espíritos responderam. Vamos lá? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. O que significa isso, hein? Puxa vida! Pela maneira como a gente percebe se aquilo é necessário ou não, nós definimos se nós somos uma criatura sábia ou se nós somos uma criatura que ainda precisa ser sábia. E como é que a gente vê isso? O sábio, ele intui que aquilo ele não precisa. Aliás, Solange, tem uma história bonita a respeito do filósofo grego Sócrates. O filósofo grego Sócrates, ele ensinava caminhando com seus alunos. E, periodicamente, se não todo dia, mas toda semana, ele ia a um mercado que existia na Atenas de antigamente, chamado de Ágora. Esse mercado é como um mercado comum, cheio de lojinha, bugiganga, o povo ficava vendendo de tudo. E, então, certa vez, os alunos que conheciam Sócrates estavam andando ali e viram o sábio parando nas lojinhas, olhando, vendo o povo comprar, vendo as ofertas. E aí, quando foram encontrar-se com o mestre, perguntaram, mas, mestre, o senhor fala tanto da nossa libertação do mundo material, mas a gente viu o senhor passeando no mercado, o senhor foi... o que o senhor foi fazer lá? Aí, o Sócrates sorriu e ele disse, sabe, quando eu tenho um tempo, eu gosto muito de ir ao mercado. Mas está faltando alguma coisa para o senhor? Não, não. Eu vou lá, porque lá eu vejo como eu sou feliz por não precisar de tudo aquilo que está lá para o povo comprar. É uma satisfação para mim, para o meu espírito. Eu posso viver sem tudo aquilo. Então, meu passeio lá não é para eu cobiçar as coisas que eu não tenho, é para dizer, puxa vida, como eu já tenho o suficiente, sem precisar me entregar essas ilusões. Esse é o sábio, certo? Agora, quando você não é sábio, o que você cria para você? Você cria sofrimento. Você cria as suas custas, as decepções, a perda, você fica passando dificuldade. Quantos de nós não estamos devendo porque gastamos onde não precisávamos? E quando precisamos gastar, não tínhamos o dinheiro, precisamos fazer dívida. Não é mesmo? Então, o sábio conhece essas coisas por intuição, por ser uma coisa que está óbvia. Agora, o outro, os outros, como ele disse aqui, ele conhece pela experiência, que é geralmente dolorosa, e as suas custas. Ele vai sofrer por ter feito a bobagem. Fala, Solange. É isso mesmo. Um bom exemplo de Sócrates. E geralmente os sábios, né, realmente tem, eles dão esse exemplo de desapego para a gente. Mas a pergunta continua. Vamos seguir, que temos aí muitas coisas ainda para aprender. Deixa eu colocar para vocês o próximo slide. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? O que significa essa pergunta? Vamos ver. Você tem quantos pés? Dois. Você tem quantos braços? Dois. Você tem quantos dedos? Dez na mão e dez nos pés. São limites, né? Você tem quantos estômagos? Então, se a natureza põe limites para nós, Kardec quer saber se isso não deveria ser obedecido. Ou seja, modernamente perguntaríamos, por que uma pessoa que tem dois pés precisa de 400 pares de sapato? Eu digo 400, porque uma pessoa que nós conhecemos, muito querida, que tinha uma loja de sapato e ela tinha mais de 400 sapatos. Para dois pés. Agora, você pode ter cinco pares. Um para trabalhar, outro para fazer esporte, outro para ir à praia, outro para ir ao clube, outro para uma vida social. Não há problema. Mas 400 é muito exagerado, não é mesmo? Então, essa capacidade de a gente olhar para nós mesmos e ver que você está exagerando um pouco, cada um de nós tem. Se você observasse, por exemplo, eu conheço pessoas que não contentes de enfiar um anel em cada dedo e às vezes dois, aí enfia anel no dedo do pé. É, e anda com os anelzinhos no dedo do pé. Para quê? Você é moda, mas você precisa disso? Então, se nós temos um fator limitante que a própria natureza nos dá, Kardec quer saber, olha, isso não é uma forma de nos fazer pensar, mesmo pela óbvia constatação, que isso está sendo exagerado? A quantidade de roupa que a gente tem guardada. Tem pessoas, eu já vi reportagens a esse respeito, inclusive na cidade de São Paulo, que tem pessoas que elas não têm um quarto com guarda-roupa. Elas têm um apartamento que elas transformaram em guarda-roupa, todos os cômodos. Quando ela vai para uma festa, ela para o carro na garagem, sobe no andar, entra no apartamento que é o guarda-roupa dela. Então, tem a roupa de sair, tem a roupa de lazer, tem o sapato, tem... Nossa, tem de tudo, cada cômodo é para uma coisa. Mas para um corpo só, não é? Para um corpo só. Para que tanta coisa? Então, dentro dessa visão, Kardec nos está induzindo a pensar. Olhe-se e veja se você precisa disso tudo. Às vezes nós gastamos sem precisar porque o outro gastou. Às vezes nós queremos fazer coisas que os outros fizeram e a gente tem inveja. E a gente vai fazer. E aí, ó, se atola até aqui, só para parecer que você é igual. Isso em família é um problema, né? Porque em família os irmãos se disputam, as cunhadas se disputam. E aí nenhuma quer ficar para trás. Geralmente, tá? Tem famílias que não têm isso. Mas é algo que de verdade pode fazer uma disputa emocional chegar ao ponto da pessoa fazer bobagens, gastar sem precisar. Eu conheço casos de maridos que se endividaram muito porque a esposa queria ter a mesma coisa que a cunhada dela comprou. Não queria ficar atrás. E não adiantava o cara falar assim, mas bem, nós não temos dinheiro. Não, mas você tem que dar um jeito. Você precisa fazer. Não vou ficar sem. Imagina ela olhar para mim com aquele olharzinho superior dela. Não. Então o cara frouxo e a pessoa desajuizada da sua companheira. Ou às vezes é o inverso. A esposa é ajuizada, o marido é assim, alucinado. Então essas coisas precisam ser medidas, precisam ser comparadas. E essa é a pergunta que nos vai permitir isso daí. E tem situações até piores. Às vezes a pessoa entra em depressão justamente porque ela não consegue se equiparar ou ter aquilo que ela gostaria. É pior ainda você entrar em depressão. E olha, a sociedade é tão cruel. Esses que manejam essas coisas, eles são tão astutos que eles inventaram um negócio de plástico que você vai comprar sem ter dinheiro, para você fazer uma dívida e levar na hora o objeto que você sonha. E aí você vai pagar a prestação só depois de 45 dias. Porque se você tinha algum dinheiro, você já gastou. Então para ele é importante que você faça o seu sonho ser verdade, porque a televisão joga tudo na sua cara, para você comprar, você comprar, você ter, para... Você acha que você é poderoso porque tem um cartão de crédito. Aí você vai e satisfaz o ego. E depois, 45 dias depois, chega a fatura para você pagar. E você se lembra que tinha comprado. Imagina, comprou uma televisão de 80 polegadas, para assistir o jogo como se você estivesse no estádio, dentro da sua casinhola. Teve que derrubar uma parede para poder entrar a televisão, porque não cabia, não passava. Mas eu tenho a televisão. Aí, você imagina, você passa 45 dias assistindo essa televisão. Você começa até a ficar ofuscado, porque a sua sala é pequena, aquela claridade, né? Você já esqueceu que você tem dívida. Você já se acostumou com a televisão. Aí, 45 dias depois, chega a conta para você pagar. Primeira parcela. Você vai, meu Deus do céu. Sim, você tem mais 10 pela frente. E você ainda tem tudo isso para pagar. Você já perdeu o gosto, já chamou a vizinhança para ficar com inveja de você. Já a cunhada já veio, quase morreu, caiu de costa, porque você tem uma maior que a dela. Agora, você já perdeu a graça. Você tem que agora ficar com a dívida. Mas para assistir uma televisão, imagina isso. Então, o arrependimento mata, né? Mata. E a pessoa, às vezes, não tem como honrar. Porque se você não pagar em 45 dias, eles são tão bonzinhos, tão bonzinhos, tão bonzinhos, que você paga a taxa mínima. Ai, que graças a Deus tem gente boa nesse mundo. Você paga a taxa mínima e eles jogam aquilo no financiamento. Você vai começar a pagar juros daquilo que ficou faltando. É um juro que come você pela perna, leva a televisão, leva a sua casa embora. Porque eles são muito bonzinhos. Então, puxa vida, né? É bom a gente prestar atenção nessa pergunta e nessa resposta. Vamos lá. Vou passar a pergunta de novo. Olha só. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização? Vamos ver a resposta. É, a gente inventou. A gente inventou as nossas necessidades, que não são reais. Você já foi com fome e comi em algum lugar, né? Você precisa de um prato. Tem o PF, aquele pratão. Tem o Marmitex, que já vem com o que você precisa. Mas se você for num restaurante, você já notou que eles não vendem a comida. Eles vendem o glamour. Então, é a entrada, é o metre, é o garçom que leva você pra mesa. É a mesa que tem o couvert, tem o pãozinho, o patê. E aí vem o cardápio, aí você escolhe o que bebe. Aí você quer o primeiro prato ou a entrada. Chama a entrada, imagina. Você já tá com fome, já comeu o couvert. Aí vem a entrada. Você manja a entrada. Aí a entrada vai pra sua barriga. Você já se sente, ah, puxa, já o desespero da fome já não tá mais. Mas ainda não chegou nem no primeiro prato. Aí vem o primeiro prato, você escolhe aqueles pratos bonitos. Aquelas coisas bem feitas, as fotografias dos pratos. Parece que você comeu o cardápio, você já se satisfaz. Tão bonito que é. Mas aí o prato tá lá. Depois que você comeu bem, bem comido, já foi o couvert. Foi a entrada. Primeiro prato. Aí você vem aí o garçom. Isso já passou, né, uma hora, mais ou menos. Agora a sobremesa. Você já tá abrindo o cinto, porque a barriga já não cabe. O negócio já tá lá, estufando você por dentro. E aí vem a sobremesa. Olha o nome, né? Sobremesa. Ah, vem aqui pra mim, na geral. Você já notou que a sobremesa é toda pastosa? Sempre pastosa? Você nunca vai pegar de sobremesa farofa. Você nunca vai pegar de sobremesa rapadura. Você vai pegar o quê? Mamão, creme de papai, acuncacinho. Sorvete de creme. É, é aquelas... Pudim. Pudim. É... Suflê. Suflê. Tem aquelas coisas de mamão. É, como é que chama? Geleia. Pechigador. Geleia de mamão. Geleia de abóbora. Tudo que você... Que velho desdentado come. Sabe por quê? Porque não precisa do dente. Ele empurra aquela língua no céu da boca, massa e já desce. E aí tem que descer e entrar no vão. O vão da carne, o vão do feijão, do arroz que ficou lá dentro da barriga. Porque não cabe. Se for mastigar, aí você... Não entra. Então a sobremesa. Mas você já está alimentado. Antes do primeiro prato, que você já comeu o couvert de todo mundo, já comeu a entrada que sobrou. Você estava com fome. Quando você descobre que não tem mais fome, você ainda tem mais três pratos ainda para comer. E aí você come porque... Oh, eu estou aqui no glamour, vem o garçom. Aí vem a sobremesa. E depois da sobremesa, eles ainda oferam. Quer um digestivo? Digestivo é o quê? Um licorzinho para ajudar na digestão. Não, você precisava de ácido sulfúrico para corroer tudo que você já comeu. De candida, de cloro, para ajudar o negócio embora logo. Ou de aqueles desentupidor de pia, enfia lá. Vai só cair, né? Mas não, vem o digestivo, o licorzinho. E depois ainda do digestivo, ainda vem o café. O café com uma broinha, o café com uma bolachinha. E vai para o bucho. E vai para o bucho. Quer dizer, a fome já acabou faz tempo. Não acabou faz tempo. Mas, negócio. Tem que cumprir o ritual. Ai, essa cozinheira vai para o inferno. Não, ela não vai não. A oferta está lá. Você que quis comer. Então, a gente cria vícios que depois a gente vai ter que honrar. Por que a gente faz isso? Por que a gente não se contentou com o prato básico que seria suficiente para a nossa fome? E isto é a consequência. Doença, dívida. Outro dia, uma amiga nossa nos contou que foi num restaurante que para pôr o que ela comeu em conjunto com as pessoas da sua família, para cada pessoa custou mais de 300 reais o prato individual. Você imagina? Para comer ela, o prato, a entrada, essa coisa toda, pagou 300 reais por pessoa. Se eu tivesse sobido disso, eu chamava ela para comer em casa, fritava um ovo, um bifinho, 50 pontos, ela me dava 250, pronto. Ficava com 250, pagava 50 para o prato dela e ela saía mais alimentada do que lá onde ela foi comer. Mas e o glamour? Então é a vaidade, é o desejo de ser importante. Sabe o que acontece, Solange? A gente vem de outras vidas onde a gente já foi membro da corte, onde tinha um monte de lacaio, gente que fazia, gente que se sentia o Deus. Então a gente ainda sente isso. E quando você vai num restaurante que todo mundo faz essas mesudas, que puxa a sua cadeira e você vai se sentar e eles trazem dois, três cardápios e você, oh, sou ainda o barão, eu sou a baronesa, sou a condessa, aí você revive aquela situação e aí você se deixa levar. Então esses vícios mentais e esses vícios físicos acabam transformando a gente em pessoas que gastamos sem precisar, vivemos do supérfluo quando poderíamos estar vivendo do necessário, não é? E aí, Solange, falei que nem um palpagaio. Tá ótimo. A próxima pergunta é que é interessante, porque Kardec vai falar. Vamos lá. Pergunta 717. Que pensar, olha só, diante disso que a gente está falando. Que pensar daquelas pessoas que monopolizam os bens da Terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Que exemplo você pode dar disso, Solange? Ah, as pessoas que abusam, que elas adquirem, adquirem. Tem tanta gente que às vezes tem necessidades, não tem o básico. Nós vemos pessoas que não tem o mínimo e vivem uma vida muito dura. E em contrapartida nós temos pessoas, como você acabou de citar, que pagam num almoço uns 300 reais, 300 e poucos reais por pessoa. Então, Kardec pergunta, o que a gente pode pensar, o que nós devemos pensar dessas pessoas que elas usurpam os bens da Terra, monopolizam os bens da Terra? Ou seja, elas querem mais, elas adquirem, é tudo ao excesso, tudo em demasiado. É em prejuízo daqueles que não têm nada, ou seja, não deixam nada para os demais. Eu acho que você já deve ter visto, você que está em casa assistindo, uma situação desse tipo. Os caras param um caminhão de cebola na beira da estrada e viram o caminhão no chão, no asfalto. Ou eles pegam latões de leite, porque o preço está baixo, e eles jogam o leite, até em vias públicas, nas bocas de lobo para jogar e acabar com o produto. Por quê? Porque existe a lei da oferta e da procura que faz o preço subir. Então, quando você percebe que há pessoas que retém a produção porque o preço não está no patamar que ela deseja, ela está fazendo o quê? Ela está retendo os bens da vida, ela não está fazendo chegar a um preço justo ou barato, porque muitas vezes o próprio plantador sofre prejuízos por falta de política governamental, por problemas da atmosfera, e ele sofre com isso. Ele planta por 20 e vai colher por 12. É um prejuízo. Então, mas há pessoas que elas têm lucro e elas ficam retendo para que os preços exorbitem e elas vendam na alta. E aí ganham muito. Então, o que pensar dessas pessoas que ao invés de serem justas, nós vimos agora acontecer um evento parecido com o do Rio Grande do Sul lá na Espanha. E eu vi uma reportagem em que, com o excesso de chuva em Valência, com a inundação, Solange, das ruas, do lodo, estava faltando água potável para as pessoas beberem. E algumas pessoas que eram donas de armazéns onde existia água que não foi atingida pela enchente, estavam vendendo a água superfaturada para as pessoas terem que pagar 5, 6 vezes mais o preço por garrafinha. Ou seja, está se aproveitando da desgraça do outro para ganhar dinheiro por causa dessa desgraça. Os outros vão ter que comprar água. Mas essa pessoa tem responsabilidade. É o que Kardec quer saber. O que pensar dessas pessoas que, tendo condições, elas usurpam os bens da terra para terem vantagens deixando outros na miséria. Já pensou se aquele que jogou uma tonelada de cebola, se ele distribuísse essa cebola para as pessoas que estão precisando, para instituições de caridade, para lugares em que as coisas funcionassem melhor com aquele item, que é o arroz, ou é o feijão, os gêneros de primeira necessidade, ao invés de jogar fora para aumentar o preço, estivessem distribuindo isso, compartilhando. Que coisa linda, não é mesmo? Mas vamos ver o que os Espíritos respondem. Vamos lá. Olha só. Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. Já imaginou isso? Você é responsável pela fome, pela fome que você produziu só para ter lucro? Já pensou como isso deve pesar na consciência daquele indivíduo? Que podendo ter uma, vamos dizer, uma outra maneira de se encarar no futuro como um benfeitor, a lei do universo olhar para ele e falar assim, você ficou no prejuízo, mas você salvou vidas. Essas vidas são filhas de Deus. você tem um crédito com a divindade porque você não foi egoísta. Não. Você quis ganhar muito e muitos morreram, muitos passaram fome, muitos ficaram doentes porque você quis enfiar o dinheiro nas suas contas, nos seus luxos. Imagina isso, que triste. Por isso que nós acabamos vendo reencarnação de outras, desses Espíritos, muitas vezes em outras vidas, numa condição de sofrimento, de penúria, de falta, de condições, justamente porque essas pessoas em outras vidas usufruíram, usurparam, monopolizaram os bens da Terra e não ajudaram ninguém. Então, para que elas deem valor a isso. Agora nós temos, depois dessa resposta, um comentário de Kardec. Allan Kardec faz um comentário e muitas vezes as respostas dos Espíritos. E no seu livro, se você tem o livro dos Espíritos, você perceberá esse comentário porque ele vem escrito com um tipo de letra diferente, ou com o itálico, aquela letra deitadinha, ou um tipo menorzinho, porque é comentário de Kardec, não é a resposta que os Espíritos deram. É Kardec que está analisando, está meditando sobre isso. Então, nós vamos ler o comentário que Kardec faz. Vamos lá. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem. E os Espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias e exploram os benefícios da civilização em seu proveito, não tem da civilização senão verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Olha que resposta aqui, que raciocínio lúcido que Kardec faz. A gente acaba desenvolvendo essa maneira mentirosa de a gente encarar as coisas. Do mesmo jeito que muitas pessoas só têm a máscara daquela religião, frequentam, fazem os rituais, as cerimônias, mas, no fundo, não são nada. Apenas usam aquilo como uma fachada. Também, como ele disse aqui, a civilização desenvolve o senso moral e o sentimento de caridade que leva os homens a prestarem mútuo apoio. Todo mundo vai precisar de alguém. Você também, eu também. E quando você encontra ajuda, puxa vida, eu sou grato a essa pessoa que se ocupou de minha necessidade e está me ajudando. Quando alguém precisar de mim, eu também vou ser solidário. Porém, os que vivem às custas das privações alheias, aqueles que se locupletam com o que os outros estão precisando e não são solidários, eles são frios, são calculistas, eles estão pensando só em quanto vão ganhar. Muitas vezes eles criam problemas para terem lucros. Infelizmente, é. Me diz uma coisa, com todo respeito àquilo que possam pensar, quando foi a última vez que você ouviu dizer que um determinado laboratório produziu um remédio que curasse uma doença? Que curasse. Quantos remédios todos os dias você toma e você não está curado, mas você tem que continuar tomando. Você já notou isto? Você lembra que antigamente havia mertiolate, vikvaporub, que eram remédios da cozinha, da mãe, que qualquer coisa que acontecia passava o vikvaporub para a tosse, a criança melhorava, punha lá o mertiolate, o mertiolate ardia, mas fazia a cicatrização mais acelerada. Depois, o que eles fizeram? Botaram água em todos esses negócios, ficou fraco, porque era muito barato. Muito barato. E eles inventam sempre um negócio naquilo que funciona para não funcionar ou para tirar do mercado. Uma outra coisa que era muito fácil de você encontrar e eu sempre utilizei quando criança era um negocinho chamado sulfa, que tinha o nome comercial de anaceptil. É um pozinho branquinho. Você corta o pé, corta a mão, criança adora arrancar o tampão do dedão, e aí o que acontece? Você joga lá a sulfa depois de higienizar e aquilo ajuda o processo de cicatrização, combate os micro-organismos e é rápido. Guarda bastante poder. Aí começaram, não, porque isso daí precisa de receita médica. Nunca ninguém morreu da sulfa que pôs no machucado, mas como era eficiente, não servia. Então começaram a usar outros medicamentos que não são tão eficientes e começaram a exigir que as pessoas tivessem que ter uma recomendação médica para conseguir comprar o pozinho. E depois tiraram o pozinho do mercado. Você não encontra anaceptil para comprar. Eu sei, porque eu procurei, eu tive que pesquisar nas farmácias da minha cidade, até encontrei uma lá que ainda tinha um estoque velho que me vendeu. Mas, depois você não consegue encontrar. E por que que tiram? Porque geralmente é eficiente, é barato. nós temos o Alipio querido, o Alipio Gonzalez, nosso irmão, que já esteve conosco muitas vezes e que agora está no plano espiritual. Ele tem um filho. O filho dele é auditor, auditor fiscal. Ele então foi contratado, ele mora na Venezuela, morava na Venezuela, ele foi contratado para fazer uma auditoria em um laboratório que produz medicamentos lá em Caracas. E ele foi contratado exatamente para analisar o preço, o custo, quanto custa, o quanto é vendido. Eles descobriram que ele descobriu e mostrou para o pai que havia um medicamento como esses comuns, esses medicamentos que todo mundo compra. Amalgésicos. Não, não, A.S., esse ácido acetil salicílico. Ah, estou com uma dorzinha de cabeça. De milhão. É, pega lá. Ele descobriu que o custo para fabricar uma pastilha daquelas, uma, era de um bolívar. Era a moeda da época. Custava para fabricar e ficar pronta para pôr na prateleira para vender, custava um bolívar. Mas o laboratório vendia para os representantes por 28 bolívares. 28 vezes o que custava. Então você imagina, quem faz isso está se locupletando da miséria do seu semelhante que precisa do remédio. Você acha que ele vai querer curar o indivíduo? Se vai dar ele 28 vezes quando compra uma pastilha o custo que ela teve para produzir, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. O doente é o grande negócio. Porque ele vai sempre precisar comprar remédio. Se alguém curar o doente, você mata o seu negócio. Você não é para quem fornecer. E olha, isso acontece em muitas áreas. Não só na área da saúde. Isso acontece em vários outros caminhos. Eu me lembrei agora, antigamente você comprava um determinado objeto, às vezes esse objeto ficava na sua família por 10, 15, 20 anos. Hoje em dia, você vai comprar o mesmo objeto, se ele durar dois anos, é muito, está durando muito. As coisas agora, elas são feitas para quebrarem, para quebrar. E para você ter que repor. Então, isso também é uma criação constante de necessidades que você não vê o fim. Você comprou esse ano, ano que vem você tem que ter o novo, porque o seu já vai estar ou obsoleto, ou desgastado, ou velho, ou porque a tecnologia mudou, ele já não encaixa numa determinada tomada, ou ele já não faz um download do que precisava, quando é um aparelho de celular, de televisor, e etc. Então, nós vemos que nós estamos nessa roda de criação de necessidades, em que você parece que precisa se manter atualizado, e passa essa coisa para você, que você tem que estar sempre adquirindo o melhor, adquirindo o mais novo, porque senão você vai ficar para trás. É o processo do consumismo. O consumismo faz com que você, muitas coisas melhoraram, muitas coisas são melhores, hoje em dia, por exemplo, um automóvel, ele garante muito mais a vida do motorista, dos passageiros, do que ele é todo feito de plástico, se ele chocar, o carro encolhe, enruga, e preserva a cápsula onde estão os passageiros. Mas, antigamente, você tinha aquele carro feito de aço, aquelas coisas rígidas, o cara batia no muro, você era jogado lá para frente, quebrava o parabrisa, cortava o pescoço, morria na hora. Então, hoje é diferente, não havia, na época não havia cinto de segurança, não havia trava, não havia nada, era a aventura de andar, né? Então, hoje houve um avanço, porém, você sabe de uma coisa? Que, quando eles vão lançar o modelo novo de um carro, eles começam a fazer uma pesquisa de mercado para ver, entre os consumidores, com aquele modelo que eles vão lançar, qual é o valor maior, o valor que eles aceitam pagar. Então, se eles põem um carro que custou 20 mil dólares para ser feito, se eles colocam lá 18 mil, que eles não vão pôr porque é menos, ninguém compra. Se eles põem lá 22 mil, também ninguém compra. Eles começam a ver que começa a ter interesse quando o carro custa 30 mil, mas ainda assim é pouco. Mas se eles puserem aquele carro a 50 mil dólares, ah, e o povo compra. é, olha que interessante. Por quê? Porque o cara vai comprar uma coisa achando que é cara e ele vai entrar e andar com aquele carro carão. Então, ele prefere comprar o carro caro do que se ele comprasse o mesmo carro pelo preço de custo, 20 mil dólares. Compra por 50. E eles, então, aí eles colocam o preço no veículo. Não é o custo, quanto foi que ele gastou de tempo, mão de obra para fazer, não, não. É o plus que o consumidor vai querer pagar. Olha que coisa esquisita, coisa maluca, né? É porque ele quer se ver andando num carro de 50 mil. Num carro carão. E não num carro de 10 mil, 20 mil. É isso. Tá vendo? É isso aí, status. A gente enlouquece e perde o senso. Mas agora a gente vai dar sequência em um outro tema, porque acabou esse do necessário do supérfluo. Mas nós vamos agora para o tema das privações voluntárias, que é a sequência dessa área do Livro dos Espíritos na lei de conservação. Vamos lá? Vamos lá. Pergunta. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Nós temos que conservar o corpo, então você tem que ter fome, você precisa comer, você precisa ficar abrigado do frio, do calor excessivo, da chuva, o corpo fica doente, você precisa tomar alguma coisa para diminuir a doença. Então essa lei de conservação, ela obriga que você faça isso? Ela obriga que você tenha que cuidar, promover, abastecer o seu corpo diante das necessidades que ele tenha? Vamos ver a resposta. Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Ou seja, você tem que ter saúde, senão você não consegue trabalhar para ganhar sua vida, para sustentar seus filhos. Então é necessário que você cuide da máquina. Como você manda o seu carro para lavar, como você abastece, você troca o óleo, para que ele funcione o tempo que ele foi projetado, você também precisa cuidar do corpo para que ele possa, valorizando a vida, te dar experiências que são importantes para você. Agora, na sequência, nós temos a outra pergunta. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? É ruim que o homem procure o bem-estar, estar bem, ter uma vida tranquila, uma vida mais repleta de conforto, enfim. É ruim que o homem faça isso? É proibido? Ah, Deus, eu não posso trocar de carro porque o meu carro é de 1968, mas ele ainda anda, eu não posso comprar um carro de 2020. É proibido isso? Não. Nós vamos ver que os Espíritos vão responder a esse respeito. Vamos ver a resposta aí na tela. O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe, senão, o abuso. porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém e se não deve enfraquecer em vossas forças morais, nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. Ou seja, o bem-estar precisa ser bem para todo mundo. Você não pode abusar para conseguir o bem-estar passando por cima dos outros, privando as outras pessoas, sendo mesquinho, egoísta. Você tem o direito de querer melhorar porque isso ajuda o progresso intelectual a fazer com que você cresça espiritualmente. Porém, você não pode fazer nada que seja em prejuízo de alguém, nem mesmo em seu próprio prejuízo. O bem-estar, você diz que não é sobre água fresca, eu não faço mais nada, quero morrer aqui na horizontal. Você está levando o seu corpo a ficar numa situação que não é normal, você precisa se movimentar. Você quer comer bastante, você quer comer coisa boa, você tem gosto de comer açúcar, você vai destruir o seu organismo. Então, esse bem-estar precisa ser medido, precisa ser avaliado para que você não seja um suicida, que você não gaste saúde com a desculpa de que está querendo viver bem, quando na verdade você está se matando. Então, essa é uma resposta muito importante, que agora vai seguir para aquilo que nós vamos colocar para você na tela. As privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Ou seja, quando você se priva de alguma coisa voluntariamente porque você quer ou quando você impõe a você algum tipo de castigo, algum tipo de necessidade que você venha venha a passar, isso tem algum mérito aos olhos de Deus? Vamos dar um exemplo. Eu vou dormir em cama de prego. Ai, porque eu quero sentir o prego, porque eu tenho que me lembrar que esse prego é a dificuldade da vida, eu não quero me facilitar. Você está passando por uma aprovação voluntária, mas por um tormento que você escolheu, você inventou, nada chegou a você por uma necessidade. Então, essas vibrações, essas provações, essas limitações voluntárias, essas privações, elas têm algum merecimento? Se você se priva voluntariamente por uma expiação voluntária que você se impõe, você acha que isso tem algum valor aos olhos de Deus? É a pergunta dele. a hora que você pensa em alguma coisa errada, você cata o chicote lá e pá, pá, pá. E se bate, se machuca. Será que isso é válido para Deus? É, né? É, então. Mas, nós estamos chegando no nosso horário. Então, vai para o último slide, Solange. Estamos nele. Vai lá. Resposta no próximo programa. Aproveite e pesquise no livro dos Espíritos e você se surpreenderá com o ensinamento dos Espíritos. Isso tem muito a ver conosco. Pense nisso. Às vezes, a gente se massacra por um processo de vaidade pura e simples. Pura e simples. A gente não quer fazer esforço. A gente quer o mais rápido. Então, será que essa experiência de privação realmente tem algum merecimento? Mas isso a gente vai ver no próximo programa. Né, Solange? Aproveite, leia, acompanhe, porque pergunta 720, deixa eu dar uma olhada aqui. É, e você não vai responder. A gente ainda tem mais algumas pela frente. Vai até 722 o nosso programa. Então é isso. Dessa lei. 727, tá bom? Esperamos vocês. Vai estudar, hein? Porque não é só a gente, não. A gente tem que aprender e você pode ajudar também outras pessoas quando você aprender sobre isso. Isso. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. E dá a mão aqui pra acabar. Beijão. Tchau. Tchau. Espiritismo sem mistério.